Na sombra da noite Um grito genel As dores da vida Machucam meu ser Não quero mais existir Nesse caminho sem fim Ergo os meus olhos e clamo perdão Com todo o meu fervor Me entrego a Ti, meu Senhor Venha sentir Teu amor Espírito Santo, vem Aliança contigo eu farei Jamais eu Te abandonarei Espírito Santo, vem Aliança contigo eu farei Jamais eu Te abandonarei Eu morro pra essa vida Na sombra da noite Um grito genel As dores da vida Machucam meu ser Não quero mais existir Nesse caminho sem fim Ergo os meus olhos e clamo perdão Com todo o meu fervor Me entrego a Ti, meu Senhor Me entrego a Ti, meu Senhor Que eu venha sentir Teu amor E Espírito Santo, vem Aliança contigo eu farei Jamais eu Te abandonarei Espírito Santo, vem Aliança contigo eu farei Jamais eu Te abandonarei Te entrego a minha vida Te entrego a minha vida Te entrego a minha vida Jamais eu Te abandonarei Amém. Amém.